Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu venho gravar um videozinho de comprinhas de cabelo, pouquinhas coisas, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Desculpa o funga-funga aí que eu tô com uma rinite alérgica, o tempo virou aqui no Rio, então tá brabo. Mas bora lá pro vídeo. Eu comprei pra testar, que eu vi umas meninas falando super bem nesse shampoo e condicionador e eu ainda não tinha testado ele. Já usei dessa marca, esse aqui ó, da L'Oreal, só que elas estavam falando muito bem desse óleo extraordinário. Então eu resolvi comprar pra testar, vou tá testando e o cheirinho é bem agradável. Então, vou testar a duplinha aí que o povo tá falando. É outro shampoo também que eu comprei e eu gostei bastante, já usei duas vezes ele, é esse aqui ó, Meus Cachos, shampoo Bomba Cachos da Novex e ele vem com óleo de coco, whey protein, vitaminas A, E e F, azeite de oliva, óleo de rícino e pantenol. Ele é muito bom, super hidratante, você passa e fica bem gostoso o cabelo. O cheirinho dele é muito agradável e ele é transparente, transparente não, branquinho assim, bem cremoso, sabe? Muito bom, valeu super a pena. Adorei. Comprei esse Neutrox que minha amiga Fer indicou aqui no canal dela, Mar e Piscina. Então eu comprei pra tá testando. O cheiro é horrível, aquele cheiro de Neutrox muito do ruim, não gosto. Eu vou tá testando em mim e na Letícia, mas ainda não usei. Depois eu conto se é bom. Outra coisa também que eu vi muitas resenhas aqui no YouTube, todo mundo falando muito bem. Eu falei assim, não, tem que experimentar, né? Vou a caça dele. E aí comprei, foi a maionese da Tô de Caixa e da Salon Line. Eu escolhi a versão light pela curvatura que eles colocam aqui na embalagem, ó, né? Do cabelo. Então eu escolhi essa daqui, que é a light. O cheirinho dela é agradável, ela é bem cremosa, ó. Não cai. Aqui na tampa tem um aviso. Atenção, produto não comestível. Acho que alguém vai passar isso aqui no pão, né? Ô povo louco, mas tem que avisar, né? E assim, não deu certo pra mim. Não funcionou. Eu achei horrível. Assim que tu passa no banho, na hora que eu passei, tipo, deu aquela, sabe? Aquela pegada assim, o negócio não deslizou, o peito não passava, foi me dando um desespero, que eu nem conto pra vocês, minha filha, porque foi brabo o negócio no banho. Fiquei louca, louca, louca. E aí depois, na hora de pentear fora, que eu enxaguei e tal, fui pentear fora, eu ainda tenho algumas mechas louras no cabelo, de quando eu fiz as mechas, e elas ficaram super elásticas, sabe? Tipo, quando a mulher passa do tempo, assim, ficou horrível. Então, tipo, não prestou pra mim, não vou usar e nem vou deixar no cabelo da Letícia, não. E custou 17 e pouquinho esse pote aqui, ó. Vem meio quilo, ó, de maionese. E não pode passar no pão, né? Porque não é comestível, então eu não tenho o que fazer com isso. Outro produtinho também, é, que eu vi há muitas resenhas aqui no YouTube, mas assim, tinha umas meninas que não passavam confiança, sabe? Tipo, você olhar o vídeo, ver, e falar assim, não, tenho que procurar esse produto, tenho que usar? Então, não acontecia isso, até que eu vi um vídeo, até que eu vi o vídeo da Joyce Kitamura, eu acho que é assim o nome dela. Os vídeos dela são muito legais, gente, vale muito a pena você estar indo lá conhecer o canal. E aí, ela falou super bem no produto, indicou ele, né? Ela ganhou, né? Da marca, e ela testou nela, em várias pessoas da casa dela, que tem outros tipos de cabelo. E ela falou que vale super a pena, e assim, quando o produto não é bom, ela fala, tá, gente? Você vai lá conferir os vídeos dela, que você vai ver, ela faz muita resenha, e quando não é bom, ela fala mesmo. Então, ela foi, me passou uma confiança de que o produto era legal, e valia eu ir atrás e conhecer. Então, eu fui. É isso aqui, ó. O Iamasterol, ele é um creme multifuncional, com babosa e depantenol. É para todos os tipos de cabelo, gente. Todos os tipos. E ele, você pode usar como ele, ele como pré-shampoo, creme para pentear, condicionador, co-wash, hidratação e banho de creme, e pode usar no, no, pra banho de mar e piscina também. Eu paguei nesse pote de 900 gramas, paguei R$22,50. Aqui onde eu moro, tá em falta, não tem. Eu tenho três perfumarias aqui pertinho de mim. Eu tenho duas Bioline e uma Rio Bell, e não tinha. Minha mãe que encontrou pra mim. E aí, eu fui e testei como condicionador no meu cabelo, no cabelo da Letícia, e ficou muito bom. Valeu super a pena. Eu usei como creme de pentear no cabelo da Letícia, também ficou muito bom. E usei como creme de massagem de hidratação no meu. Também ficou muito, muito bom. Valeu super a pena. Assim que você passa ele, você já sente, sabe o cabelo deslizar? O pente desliza, o dedo desliza, tipo uma maravilha. Então valeu super a pena, e eu super indico a vocês. Assim, a embalagem dele não é bonita, e o cheiro também não é bom, tá? O cheirinho é bem ruimzinho também, podia melhorar muito esse cheiro. Porque assim, eu já vi, já tinha visto várias vezes na perfumaria, e não me atraía, porque a embalagem é feia e o cheiro é horrível. Então eu nunca tive curiosidade de testar, mas depois de ver tanta gente falando bem dele, e depois que a Joyce fez a resenha, aí eu fui atrás e realmente, gente, valeu a pena. Porque eu tinha o preconceito, e aí ó, me surpreendeu. Muito, muito bom mesmo. Então super indico pra vocês. Então foram essas as comprinhas, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, ativar o sininho pra eu receber sempre vídeos novos, e compartilhar o vídeo pra me ajudar na divulgação. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!